Eu vou contar pra vocês como eu me tornei mãe com 15 anos de idade. Pois bem, na minha casa os meus pais separaram muito cedo, eu tinha 4 pra 5 anos de idade. E desde então foi apenas minha mãe, minha irmã mais velha e eu. A minha mãe, por sair pra trabalhar, sempre deixou eu e minha irmã sozinhas. E a gente aprendeu a cuidar, tanto da casa quanto da gente, muito bem. Então desde nova a gente sempre teve essa agilidade. Com o tempo, a minha mãe começou a namorar o meu padrasto e nós vamos conhecer a família do meu padrasto. A mãe do meu padrasto morava muito pertinho da nossa casa e ela começou a cuidar muito da gente, a gente começou a tê-la como vó. Já o irmão do meu padrasto, ele estava preso, eu não sei porquê. E a mulher dele tinha 3 filhos, que no caso ficavam com ela também. Era como se fossem os nossos primos tortos, né? E acaba que essa mãe deles era viciada. E sempre deixava a criança, as crianças meio que jogadas. Tanto é que dois dos filhos dela moravam com a avó, que no caso era onde a gente sempre brincava e estava ali junto. Já um filho dela ficava na casa com ela. E teve o maior rolo, porque como o cara estava preso, né? E ela ficava saindo pra usar droga. Os vizinhos ficavam denunciando, pegaram o filho, levaram pra adoção. Ela sumia, voltava, sumia, voltava. Mas ela era muito amiga, no caso, dessa senhora, né? Da mãe do meu padrasto. Por quê? Porque ela cuidava dos filhos dela, tá? Então era todo mundo uma família ali. Ah, e teve vez, já que ela sumiu, ficou um tempão longe, voltou. Aí a gente descobriu que ela estava grávida de novo. E aí ela fazia paixinha na nossa casa pra ela conseguir um dinheirinho. Ela conseguiu dinheiro, usava droga de novo. E minha mãe gostava muito dela. Ela era nossa amiga. Ela era muito legal. Ela era usuária de droga, mas ela era legal. Ela era doidinha. Mas ela era legal com a gente. Então a gente gostava, assim, de ajudar ela sempre, né? Até que ela sumiu de vez. Sumiu real, desapareceu. A gente só tinha notícias dela. E aí ela vai e aparece grávida de novo. E ela veio pedir ajuda pra quem? Pra mãe do meu padrasto, que cuidava dos dois filhos dela. E ela já tava pra Paris, já, sabe? E ela teve o neném. E a mãe do meu padrasto ajudou muito ela. E aí ela pegou e deu a neném pra mãe do meu padrasto. E de novo sumiu no mundo, sabe? A menina tinha o quê? Tinha cinco dias de vida. E deu pra mãe do meu padrasto. E quando a gente foi visitar, porque ela tava precisando de umas roupinhas de neném e tal. A galera avisou, ela nasceu. Se tiver, a gente comprou umas coisinhas. E levamos pra neném. E quando eu vi essa menina, eu me apaixonei. Ela era perfeita, gordinha, saudável. Ela era linda. Ela era um feito de Deus mesmo, sabe? Eu fiquei apaixonada por ela. E fiquei feliz ao mesmo tempo dela estar ali do nosso ladinho, da gente sempre poder cuidar. Só que aí a sogra da minha mãe, né? A mãe do meu padrasto. Ela precisou de fazer uma viagem. E perguntou se não tinha como eu ficar com a neném nos três dias de viagem. E eu disse, claro, com certeza. Fica, a gente pegou, entrou no carro, fomos lá. Buscamos a neném e as coisinhas do neném. E nós ficamos com ela. E três dias foi a quantidade de dia necessário pra quando a sogra da minha mãe chegou e foi pegar a neném. A gente não quis devolver. A gente falou, deixa ela ficar aqui mais um pouquinho. Deixa a gente cuidar dela mais um pouquinho. Tá todo mundo apaixonado por ela. Ela deixou e passou quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dias e a criança tava com a gente ainda. E aí eu já tinha um amor incondicional por ela e acabei me tornando mãe. Eu só tinha 15 anos de idade, mas eu me tornei mãe dela, sabe? Faço tudo por ela. Eu amo ela. Eu trato ela muito como filha. E aí veio, claro, né, a parte ruim da história, que tinha que ter alguma parte mais ruim, né, do que a mãe dela já ser viciada, que foi a sogra da minha mãe, né, a mãe do meu padrasto. Ela se juntou com a cunhada dela e começaram a botar na cabeça da mãe da menininha, da biológica mãe viciada, que pra dar a menininha pra um casal rico, que o casal rico ia poder proporcionar uma vida muito boa, que a gente não tinha condição, que a gente tava deixando a menina pegar piolho, sabe? Inventou um monte de coisa e virou uma agonia. Só que graças a Deus a gente conversou com a mãe dela, a gente explicou, eu falei que era apaixonada, pedi a menininha, ela bateu o pé e falou, pronto, é sua. Ninguém tira de você e pronto. Até enfiar na cabeça da sogra da minha mãe, sabe, que a menininha era minha, que a mãe biológica tinha me dado a menina, que ela preferia deixar comigo, foi um boralô. Pra você ter ideia, ela chegou a pegar o casal de rico e levar lá na nossa casa pra buscar a menininha. E eu e minha mãe batemos o pé e falamos, não vamos entregar, a gente não vai entregar ela. E a gente não entregou. Mas foi muito agoniante essa época, eu ficava com medo de sair com ela, de tentarem tomar ela de mim. Graças a Deus, hoje eu tenho 16 anos de idade e a minha filha tem um aninho e eu tô com ela desde que ela tem 10 dias de vida, nunca mais deixei ela, sou apaixonada por ela. E essa é a história de como me tornei mãe com 15 anos de idade, sempre foi sonho, é uma benção. As pessoas têm muito preconceito, mas não sabem o quanto é glorioso ter um filho. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Ah, eu achei essa história super fofa e também super diferente, né? Até porque ela é uma mãe diferente, ela não deixa de ser mãe, porque mãe é quem cuida. Ela ainda não passou pela experiência de gerar um ser, mas ela vai passar com certeza, porque quem é mãe uma vez e gosta, muitas vezes se torna mãe duas ou três vezes, igual eu, por exemplo, né? Que quero ter mais filhos também, além do Adam. Então achei muito linda essa história, que bom que essa criança conseguiu um lar cheio de amor, porque nem sempre o dinheiro traz felicidade. É nesse momento, nesse momento que a gente fala, que encaixa super bem essa frase, né? Porque a menininha poderia ter uma vida muito boa, mas poderia não ser amada, poderia ser rejeitada de algum jeito e ela crescer com aquela coisa. Por que me adotaram? Por que minha mãe me deu? E eu tenho certeza que nesse colo que ela tá, ela sempre vai se sentir muito amada, vai conhecer a mãe biológica, vai poder ter contato e é isso, achei muito legal essa história. Se você também já passou por isso, se você já foi adotada, se você já foi pra uma casa de adoção, se você já viveu essa experiência, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho